Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Olá meu povo, quinta-feira, 15 de setembro de 2022, estamos chegando com o TVCHD agora na sua TVCHD, canal 13.1. Também estamos ao vivo na Cultura FM. Obrigado pela carona, viu? Obrigado aí por você estar sintonizado na Cultura FM. E é claro, nas redes sociais, facebook.com.br, jpnewsms, facebook.com.br, cultura tvc. No Facebook, a regra é clara. Ó, curte, comente e compartilhe à vontade, tá bom? Vamos aos destaques do programa de hoje. Tradicional Leilão Direito de Viver já tem data marcada e será realizado em novembro deste ano. Olha só, a última reportagem da série alusiva, né? Ao Setembro Amarelo vai hoje ao ar, então tá fantástico. Vamos conhecer aí uma treslagoense que viveu, né? Que conseguiu superar a depressão, sabe como? Pelo esporte, ô coisa boa, né? E Três Lagoas é a única cidade daqui do estado que tem um instituto, né? Pra processar aí a biomassa. Se tem Israel Espíndola, também tem ela. Mari Verdam, muito bom dia, Mari. Olá, Israel. Muito bom dia. Muito bom dia também pra você que tá em casa, que tá no trânsito de Três Lagoas, nos assistindo, nos acompanhando. Fique conosco. Hoje temos muita informação, muito entretenimento e, olha, muita participação sua também, viu? O TVC agora desta quinta-feira, eita, quase sexta, hein? Muita informação, muito entretenimento. Você vai saber também. Justiça Eleitoral recebe 159 denúncias de propaganda irregular. Dessas três são relativas à campanha em Três Lagoas. Olá, Israel. Bom dia pra você. Bom dia a todos. Daqui a pouco no TVC agora de hoje, uma reportagem sobre a quantidade de pessoas obesas no país que relatam já ter sofrido episódios de constrangimento, viu? Já, já, no TVC agora, as informações completas. Está no ar pela TVC HD, TVC agora. TVC agora. Chegamos! Estamos aí com você na sua casa, no seu serviço, no seu carro, na rádio, enfim. O importante é que estamos juntos nesta quinta-feira. Que clima gostoso. Maravilhoso! Gente, hoje cedo, tempo nublado, uma garoa fria. Fresquinho. Que vontade de ficar na cama, hein? Mas não, né? Já estava. Já estava. Já estava. Aí já é querer demais. É, não. Vamos trabalhar, né? Já estava ao vivo no RCE Notícias. Mas que clima agradável. Depois daquele calorão, enfim, uma nova frente fria veio trazendo chuva para a nossa casa. E quem diria? Quem diria? Porque não estava marcado nada. Pelo menos eu não vi nada. Você não está assistindo a previsão do tempo. É? É, estava previsto essa frente fria. Mas tudo bem, hoje você assiste também, tá bom? Ó, além desse clima gostoso, eu, você e o pessoal aí de casa também temos promoção. Temos! Pix Verde e Amarelo. Hoje, Israel, é o último pré-sorteio da semana. Olha o WhatsApp aqui na tela, 992-34-4539. Você pode mandar sua mensagem, sua nota de áudio. Estamos aqui aguardando a sua participação. Exatamente. Vai receber o link aí, clica, preenche. A nossa palavra-chave é RKM Máquinas. Ah, e tem muita gente comentando, ah, não consigo, não consigo. Gente, só clicar no link que está em azul. Isso. Aquilo ali que é o link, você clicou ali com o dedinho ali, já vai direto para o nosso cadastro, banco de dados, onde você vai ficar lá cadastrado para poder ser sorteado durante a semana, porque na sexta-feira, que é amanhã. Amanhã, mais conhecido como amanhã. Sextou. Sextou. Ah, coisa boa, hein? Amanhã a gente tem 1.200 reais para sortear. 500 reais, Mário, vai para quem? Para o nosso telespectador, barra ouvinte, barra internauta. 500 reais, vai para você que comprou nas lojas participantes e 200 reais? Vai para o vendedor que te atendeu. Olha que bacana. Então, hoje é o último dia do pré-sorteio, porque amanhã vamos juntar todo esse povo bonito, joga no caldeirão e mexe, 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 mexe e vamos sortear duas pessoas. Uma, ouvinte, barra telespectador. A outra é o cliente das lojas das empresas participantes. Isso mesmo. Play? Ó, ontem a gente ficou devendo as fotos. Tá muito corrido, realmente. Inclusive, eu quero mandar um beijo para todo mundo que é aqui todos os dias. Sabe de quem que eu estou com saudade? De quem? Da dona... Como é que é? Do feijão. A dona do feijão. A dona Gelinda. Obrigada, Ricardo. Eu estava com o nome dela até agora aqui na cabeça. A dona Gelinda. Minha filha, tanta gente. São tantas pessoas mandando mensagem. Como que você quer que eu desculpe a dona Gelinda? Mais a dona Gelinda. Dona Gelinda. Um beijo para a senhora. Um beijo para a senhora. Saudades, viu? Então, assim, por conta da propaganda eleitoral, nosso programa está exprimido. Mas você pode continuar mandando sua foto. Eu e a Mari estaremos lá respondendo. E na medida possível, a gente vai mandando um beijo aqui para vocês. Isso mesmo. Combinado? Bora. Bora. Demorou. O tradicional leilão Direito de Viver já tem data marcada e será realizado em novembro deste ano. Para anunciar como será a 17ª edição, foi realizado na noite de ontem um jantar em clima de bastante recepção entre os amigos. E a repórter Tati Simons esteve por lá e conta para a gente os detalhes. 20 de novembro. Guarde bem essa data. É dia de confraternizar, é dia de levar amor e ajuda para o Hospital do Amor, o Hospital de Câncer de Barretos. No penúltimo domingo do mês, será realizado o 17º leilão Direito de Viver, que reverte 100% dos valores arrecadados à instituição. Os 300 convites foram colocados à venda na noite desta terça-feira, em um jantar de lançamento do evento, como destaca a coordenadora do leilão, Leda Garcia. Nós teremos um churrasco oferecido pelo Brutus, que é o nosso grupo campeão aí. E o Sindicato Rural cedeu as instalações, então promete ser um leilão bastante prestigiado, que as pessoas que sempre nos apoiaram, juntamente com esse churrasco delicioso. E vai ter também algumas estações que o chefe à mão vai estar organizando para venda lá no local, tudo em prol do Hospital do Amor. Hoje é o lançamento do leilão. Hoje os convites começam a ser comercializados, serem vendidos. R$ 80,00 por pessoa fora bebida, crianças até 8 anos não pagam. Querer é ajudar. O querer é poder. Então, não interessa o quê? Sendo de coração, vai fazer a diferença no nosso leilão, com certeza. Então, a gente pega desde o artesanato, como você falou, como serviços também, como os artistas que fazem, além de artesanato, telas, de pinturas, produtos variados, nas lojas, no comércio, produtos de decoração. É uma série de coisas, além do gado, que o carro-chefe é o gado, que a gente também consegue arrecadar várias cabeças, a gente monta lotes, tem touros também. Durante o evento de lançamento do leilão, o diretor do Grupo RCN e também um dos organizadores do evento, o Lucas Congro, apresentou um plano de mídia aos convidados. A ação, objetivo arrecadar recursos financeiros. Um dos objetivos aqui é nós reunirmos alguns empresários, para nós mostrarmos qual que é a importância do Hospital do Amor e também sensibilizarmos para que eles possam se engajar com essa causa junto conosco, andarmos de mãos dadas. Então, nós hoje vamos apresentar as reais dificuldades que o leilão está passando hoje, que o déficit dele mensal é gigantesco, se eu não me engano, que são de 21 milhões meses de déficit. Então, nós temos leilões ocorrendo no Brasil todo e Três Lagoas é uma das cidades que tem um número significativo de participantes de pacientes que são tratados em Barretos. Então, anualmente, nós fazemos esse leilão aqui em Três Lagoas. Hoje, em particular, nós estamos com o objetivo de apresentarmos um plano de mídia, onde a gente pretende arrecadar recursos financeiros mesmo, porque nós temos bastantes ajudas dos empresários, insumos, matérias-primas, tudo, mas nós precisamos de recursos financeiros, pois transporte de frete, de gado, o diesel. Então, o grupo RCN, em parceria com a agência Fiusa, criou um plano de mídia na qual nós vamos fazer a campanha do leilão, onde faremos as citações das empresas parceiras. Então, nós queremos fazer dez cotas, dez patrocinadores, onde serão veiculados a sua marca para fortalecimento dela em todos os veículos do grupo RCN. Tradicionalmente, o leilão Direito de Viver ocorre em dezembro, mas neste ano, em virtude, a edição de Copa do Mundo será realizada no dia 20 de novembro. E como ocorre desde 2020, a emissora TVCHD, canal 13.1, também será a emissora que irá retransmitir o leilão em tempo real. Através do site da Rural Play, o aplicativo, que é um aplicativo específico para leilão, e a retransmissão pela TVC, pelo terceiro ano já consecutivo. Começamos essa parceria na pandemia, tivemos que nos adaptar àquela realidade da época, mas essa parceria eu acho que veio para ficar. Este é o 17º ano seguido que Três Lagoas cedia a este leilão. Após o sim que a primeira idealizadora deu, 17 anos atrás. A dona Ledir Garcia foi a primeira pessoa a acreditar nessa missão de formiguinha. Convidada por uma pessoa lá representando Barredos, que indicaram meu nome para fazer um leilão aqui na cidade, já que tinha naquela época mais de 500 pacientes que iam para Barredos. E a prefeitura, o estado, ninguém ajudava nada, não mandava um tostão. E todos atendidos lá de graça, né, pelo SUS, mas sempre com complemento dos leilões, dos cantores, né, sempre que doavam. Mas o pessoal do meu rôter, Cidade das Águas, me deu muita força, falou, não, vamos que nós vamos te ajudar, vamos fazer. E a gente começou há 17 anos a fazer esse leilão. Não só começou, nunca parou. É, nunca parou. As voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer também ajudam na parceria, conforme pontua a presidente da instituição, Márcia Carriço. A gente vai estar apoiando, não só na busca de prendas, vendas de convite, até mesmo no nosso efeito formiguinha, ajudando na organização do próprio evento. O leilão Direito de Viver será realizado no dia 20 de novembro, a partir das 11 horas da manhã, no Sindicato Rural de Três Lagoas. Os convites já estão à venda e custam 80 reais. Que bacana, né, esse leilão tradicional aqui em nossa cidade, que tem aí em prol aí uma causa muito nobre. Agora preste atenção você, um recado que está pensando em dar aí uma renovada na sua casa, porque a Todimo está aí com promoção. E hoje não estou sozinho, grande Gustavo da Todimo veio aqui falar para nós. Ó, antes de você falar o bom dia, eu quero preço para brigar mesmo. Bom dia. Brigar, bom dia, tudo bom? Aí sim, Gustavo. Mais uma vez é bom estar aqui junto com vocês. Joia. Satisfação enorme. E liquida já Todimo. Começou terça-feira, vamos até sábado, horário especial em sábado vai ser até as 16 horas, vai ser esticadinha, com muitas promoções. Porcelanato, R$ 74,90, 83 por 83, grandes formatos. Torneira Hidra de cozinha por R$ 124,90. Boa. Olha a caixa d'água, forte e leve, 1.000 litros, R$ 379,90. E permeabilizante, Veda City, R$ 159,90. E tem mais, com o cartão Todimo, pode fazer até em 15 vezes sem juros. Ó, que isso. Menos básico. Aí tá vendo? Ó, e detalhe, hein? Ontem choveu, hoje tem previsão de chuva e a Todimo tem ali o estacionamento coberto pra você, pra facilitar o seu atendimento. Quer preço? Procura a Todimo. Chega lá, procura o Gustavo. Fala, ó, eu te vi lá no TVC, você prometeu aquele preço. Vamos brigar lá que a Todimo está no liquida já. Isso mesmo. Endereço é Avenida Capitão Olinto Mancini, 311, nosso telefone é 3919-2400. É isso aí. Todimo, gente, ó, essa loja é fantástica. Eu passo lá na frente, fico babando nas coisas. Produtos de primeira qualidade e, como o Gustavo mesmo diz, você pode fazer o cartão e ainda parcelar em 15 vezes. Isso mesmo. Tranquilidade. Também pode fazer no carnê também, não tem? Tem boleto também, passando pros análises. E tem o cartão, que não é da Todimo, pode fazer até em 10 vezes sem juros. Olha aí. E outra coisa, o cartão Todimo pode ser até em 36 vezes com a menor taxa do mercado. Facilidade pra você, meu amigo ou minha amiga que tá pensando dar aquele trato na casa, né, afinal de juros, a pessoa já começa, já querendo preparar, passa na Todimo. Gustavão, show de bola, meu irmão, obrigado. Obrigado a você. Não some não, hein, cara. Claro que não, tamo junto, precisando, tamo aí. É isso aí, Gustavo. Obrigado. E a gente segue por aqui com o TVC agora desta quinta-feira com muita informação. Gente, tá faltando apenas 18 dias para as eleições. É, tá chegando a hora. E aqui em Três Lagoas, bem como todo o Estado, a campanha eleitoral segue tranquila. Confira. E diferente das demais eleições, esta campanha segue tranquila em Três Lagoas e com pouco movimento de cabos eleitorais e candidatos nas ruas da cidade. De acordo com o promotor de justiça do núcleo eleitoral do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, Moisés Casaroto, essa tem sido uma eleição diferente das demais. É, em Três Lagoas está razoavelmente tranquila a situação, especialmente, né, de propagandas físicas, visualmente, né, as propagandas empregadas em regra estão regulares, uma vez que pode bander ao longo de vias com pessoas segurando. Então, pode ver que nessa eleição, felizmente, não tem mais aqueles carros de som andando, porque carros de som não podem andar sozinhos. Então, o carro de som só pode em comissos, tem o próprio candidato fazendo a carreata ou passeata, então o carro de som não anda sozinho. Não tem mais a capacidade de bonecos e cavalete nas vias, não pode mais botar em locais públicos, então veja que está bem limpa, né, a cidade está limpa, existe sim a propaganda, né, eventualmente santinhos sendo distribuídos, né, que é possível, e muita coisa na internet, né, muita propaganda daí na internet, que é o que mais acontece hoje, é o contato com os eleitores. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul já registrou até agora 159 denúncias. 100% das denúncias são relativas à propaganda irregular e desse total das denúncias, três são relativas ao município de Três Lagoas. A capital, Campo Grande, é o município que concentra o maior número de denúncias neste ano. Aqui no nosso município, muito poucas, né, tivemos uma denúncia agora de uma propaganda irregular em veículo, que estava usando um espaço maior do que o permitido, em veículo só é permitido meio metro quadrado em cada lado do veículo, né, um adesivo, uma placa, e foi colocado em cima de um veículo uma placa maior, né, bem maior, foi notificado o candidato, já regularizou, teve mais um outro incidente pequeno, muito, assim, como eu falo, muito tranquilo essa situação. E no Estado também, no Estado tem o que tem mais acontecido e altidores, né, altidores que estavam lá a favor de um candidato ou do outro, né, que foram retirados. Aqui em nosso município, felizmente, não tinha, nas entradas cidades, a gente não verificou, porque, independente do conteúdo, né, tendo a ver com as eleições, não pode altidor. Altidor, né, até para não ter abuso do poder econômico, de quem tem mais dinheiro que botar e outros não botar. Então, altidor é meio vedado. Não importa se pede voto, não pede voto, altidor não pode ser utilizado. Então, não pode botar um altidor lá com qualquer tipo de expressão a favor ou contra qualquer candidato. Então, a principal incidência no Estado foi várias retiradas, muitas retiradas em multas em altidores que estavam irregulares. Nas eleições deste ano, em Três Lagoas, serão 370 urnas disponibilizadas. Na próxima semana, será realizada uma audiência de carga e lacre das urnas eletrônicas. Sim, importante, né, as urnas estão aí, nós já estamos acompanhando, né, e na semana que vem haverá audiência pública, inclusive com a participação do Ministério Público, dos partidos e das pessoas interessadas, para fazer, a gente chama do carregamento dos dados, né, onde oficialmente é colocado os candidatos e é lacrado, né, com assinatura de juiz, de promotor, para que ninguém tenha acesso a essa urna. As urnas estão totalmente, né, são invioláveis, porque elas não têm acesso à internet, então são lacradas em diversos locais e não têm acesso. E depois é feito o teste também, né, para que elas realmente, configuradas, elas realmente reflitam o voto do eleitor. Além de outros testes que são feitos, inclusive, no dia da eleição, para mostrar que elas não estão fraudadas. Apesar da rivalidade entre alguns eleitores, por conta de determinados candidatos, o promotor de justiça acredita que as eleições deste ano serão tranquilas. Eu acredito que sim, por mais que existe um calor do debate, mas esse calor é muito de rede social, é um calor que, na verdade, quando chega na frente à frente, as pessoas são ordeiras, cumprem a lei e porque, assim como se fizer uma comparação, lembro também na eleição da pandemia, né, eleição até municipal, a discussão se usar ou não ia usar máscara, aí foi imposto máscara, não botava máscara, não ia votar e realmente parecia que ia ser um problema e não foi. Todo mundo foi ordeiro, cumpriu a lei, geralmente botou máscara, foi lá votar. A mesma ordem agora, da mesma forma como a lei já existe desde 2009, que não pode tirar foto, não pode filmar o voto, então não pode levar celular na hora da votação, não pode, se levar o celular não vai ser habilitado para votar e não vai votar, se se opor ou se, né, quiser causar confusão ou quiser desobedecer a ordem, pode ser preso por desobediência eleitoral. Então, assim, a gente acredita que 99,90% das pessoas cumpram a lei, realmente vão votar com a sua consciência, né, e cumprem as ordens, né, de realmente se comportar lá e especialmente de não usar celular na hora da votação, porque outra situação que o pessoal fala, ah, mas não é obrigado deixar com o mesário, realmente não é obrigado nem levar, ele pode deixar em casa, pode deixar com o familiar, pode deixar no carro, porque o telefone não é um elemento necessário para exercer o voto. Mesmo que ele levar o título eleitoral, ele vai ter que apresentar o documento com foto. Se mostrar o título, o celular desliga, deixa com o mesário, mas se não levar, não é obrigado levar, ele pode deixar onde ele quiser o celular dele. Agora, chega lá com o documento com foto, vai votar, né, e depois só não pode realmente filmar o voto, porque é uma garantia do próprio eleitor não ser filmado na hora da votação, que ele não pode fazer isso, que é uma garantia dele, né. E lembrando que no dia da votação vai até as 16 horas, Mato Grosso do Sul. Tá preparada? Eu tô, claro. Então tá bom, continue participando. Pois é, Israel, continue participando, quero mandar um beijo aqui para o Ribamar, para a Elaine, que sempre estão aqui ligadinho com a gente. Beijo para vocês. Ah, no próximo blog tem a previsão do tempo. Sai daí não. Vem para a quinzena do cliente da Giga. Ofertas incríveis preparadas especialmente para você. Balança de cozinha digital, só R$ 24,99. Garrafa térmica Uzi de 1 litro, por R$ 18,99. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, apenas R$ 34,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Quinzena do cliente da Giga. Giga, a gigante do celular. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. O Daubertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha. Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MS Cap. No primeiro e segundo sorteios, R$ 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. E no quarto sorteio, um New City Sedan. Isso mesmo, um New City Sedan zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Para qual lugar você sonha em viajar? O que você compraria com R$ 1.000 no bolso? E que tal aquele carrão que você sempre sonhou na sua garagem? Você pode realizar seus sonhos com a promoção Sorte Grande Sicredi. Poupando a partir de R$ 100, você concorre a Vales Presentes, Vales Viagens e 4SUV Zero. São muitas chances de ganhar. Participe! Sorte Grande é poupar no Sicredi. TVC Agora. De volta com TVC Agora desta quinta-feira. E essa imagem externa, para você que está acompanhando pela TVC e também nas redes sociais, da Avenida Capitão Olinto Mancini. Hoje pela manhã, o asfalto, ó, molhado. Choveu bastante nesta quarta-feira. À noite, de madrugada. E hoje pela manhã, estava garoando. E esses termômetros, hein? Registrando 23 graus. A máxima prevista para hoje seria de 25 graus. Temperatura gostosa, hein? Para quem pôde se exceder um pouco a mais na cama, adorou. Que coisa bacana. Bom, vamos saber então como é que fica a previsão do tempo aqui em Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quinta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens. E a tarde, com períodos de céu nublado com chuva. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 20 graus e a máxima de 26 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a máxima de 29 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 28 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 32 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 27 graus. E tem mais previsão de chuva para hoje à tarde aqui em Três Lagoas. E amanhã o dia será sol entre nuvens, mas não tem previsão de chuva para esta sexta-feira. Em compensação, no sábado e no domingo, os termômetros devem cair. A mínima no sábado é de 15 com a máxima de 28 graus, tá certo? Mas amanhã a gente fala do final de semana. Porque agora eu quero falar para você, ó, quem ama cuida. Por isso a farmácia Sete Farma cuida de você. Está precisando de algum medicamento e não pode sair de casa ou do trabalho? Para com isso, meu amigo. Entre em contato com a Sete Farma no telefone 35240730. 35240730 ou peça pelo WhatsApp, faça seu pedido na Sete Farma, entrega em toda a cidade de Três Lagoas. Peça também o seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. A loja 1 fica na Manuel Faria Duque, 1673, lá na Vila Verde. O WhatsApp de lá é o 991855418. E a loja 2 fica na Avenida Clodoaldo Garcia, no bairro Santos Dumont, número 1372. O WhatsApp dessa loja é o 991087836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Oh, coisa boa, hein? Dando sequência no TVC agora, você já ouviu falar no termo gordofobia? Pois ele é mais comum do que parece. Trata-se do ato de discriminar uma pessoa pela condição dela ter obesidade ou sobrepeso. Entenda melhor na reportagem da Tati Simon. Vergonha, baixa autoestima, constrangimento e preconceito. São esses os sentimentos de quem algum dia já foi vítima de gordofobia. O termo é usado para situações onde a pessoa obesa é julgada e até desprezada pelo simples fato de ser goida. A intolerância é mais frequente do que parece. Oito em cada dez obesos já sentiram algum tipo de constrangimento em razão do excesso de peso. Sendo que a maioria afirma ser vítima de discriminação pelo menos uma vez ao mês. Um estudo realizado pela internet com 3.621 pessoas, das quais 88% tinham excesso de peso, revela que para 72% dos entrevistados, o ambiente familiar é o mais hostil em relação a episódios de constrangimento por conta do peso. Lojas e comércio em geral aparecem em segundo lugar, seguido por situações de discriminação no médico e também no trabalho. Nas estatísticas, a Alana, atriz laguense, conta que o padrão de beleza da mulher magra não é sinônimo de saúde e que inclusive já fez diversas dietas malucas por se sentir pressionada a entrar neste tal padrão. Depois de um tempo, quando eu cresci, isso foi mudando na minha mente. Eu fui começando a entender o que realmente era saúde, o que realmente era beleza. Porque eu fazia dietas malucas para tentar emagrecer, por conta dessa pressão, sabe, de ser tratada como diferente. Por muito tempo eu quis mudar o meu corpo. Fiz dietas de só beber água por uma semana. Olha isso, que loucura, sabe? Isso não é ser saudável. Desde criança, eu sempre fui gorda. Mesmo quando eu emagrecia, eu nunca tive um porte pequeno, digamos assim. Então, para mim, tudo sempre foi mais difícil. Eu sempre era a última da fila, a grandona, a que era bruta. Isso, para mim, foi bem difícil na infância, porque eu sempre era tratada como mais velha. Até quando eu comecei a crescer, né? Por exemplo, meninas de 11 anos que não tinham quadril, que não tinham seio. Mas eu tinha, então, tive que crescer mais rápido por conta disso. O constrangimento e o preconceito não atingem somente as pessoas obesas. O mesmo estudo apontou que quase 70% das pessoas com sobrepeso relataram ter sofrido episódios de constrangimento relacionado ao peso delas. E à medida que vai aumentando o grau da obesidade, isso vai ficando ainda mais frequente. A médica endocrinologista Helena Nicoliello afirma que a obesidade não pode ser subestimada. Por se tratar de uma doença crônica, ela pode comprometer a saúde e até a mobilidade do paciente. A obesidade e o sobrepeso causam um impacto muito negativo na vida do paciente. Esse impacto, ele jamais deve ser subestimado. O excesso de peso, ele causa não só doenças metabólicas e aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares, como ele compromete a mobilidade do paciente. E uma coisa que a gente deve sempre considerar na consulta é que é a autoestima do paciente. Muitos pacientes até evitam sair de casa ou até tem muita dificuldade em iniciar a prática de atividade física, ou frequentar uma academia, ou frequentar um beat tennis, por exemplo, pela sua aparência física inicial. Então, a gente tem que dar o start aqui para o paciente, romper essa barreira, melhorar a sua autoestima, mesmo com excesso de peso, para que ele consiga seguir o tratamento melhor. Dados do Ministério da Saúde informam que no Brasil, o excesso de peso acomete a mais de 60% da população. Sendo que cerca de 20% dos adultos já estão com obesidade. Os números são alarmantes. E esse dado é mais preocupante porque ele tem aumentado, a taxa de obesidade e sobrepeso tem aumentado na população e teve uma pior importante nos últimos dois anos devido à pandemia. A gente, para a nossa população de Três Lagos, nós não temos esses dados especificamente, mas a gente geralmente trabalha refletindo os dados do Ministério da Saúde, da população brasileira para o nosso município, trazendo também números alarmantes na nossa população. Segundo a especialista, a obesidade puramente de causa genética é rara. Mesmo que o paciente tenha histórico familiar, sabe-se que o estilo de vida e os hábitos contribuem para até 50% no ganho de peso. Mas é lógico que as mudanças no estilo de vida conseguem controlar, mesmo aqueles pacientes com uma história familiar, fortemente positiva. A gente tem uma lista de medicações anti-obesidade aprovadas pela Anvisa e a gente utiliza eles em conjunto com outras medidas. Só a medicação raramente consegue ter um efeito importante na vida do paciente. Ele pode, apenas com a medicação, ter uma perda de peso inicial, mas a gente tem que pensar a longo prazo na manutenção. O pilar do tratamento para a obesidade é medicação, atividade física e alimentação, e o tratamento dietético. Esse conjunto é que é o responsável pelo paciente na fase de emagrecimento, na pré-manutenção e depois na manutenção do peso. A pesquisa mostra ainda que 81% das pessoas com obesidade já tentaram perder peso de alguma forma. 3 em cada 10 fizeram isso por conta própria, assim como a Alana, que apresentamos no início dessa reportagem. E depois de entender que o amor próprio vale mais que o número do manequim que ela veste, a Alana enxerga hoje em si tantas outras belezas que vão muito além do peso na balança. A gordinha sempre vai ser a mais feia, sabe? Só que isso não é beleza. A beleza vai muito além do corpo. A beleza é o seu olhar, a sua fala, a sua postura, o que você gosta de fazer, o que você não gosta, como você trata as pessoas. E não sobre o corpo. E eu demorei muito tempo para entender isso. Mas quando eu entendi que a minha saúde e a minha beleza não se tratava do fato de eu ser gorda ou não, a minha vida melhorou muito. E quem acreditou no Vilas de Cartagena já ganhou, hein? Mais de 140 famílias assinaram o contrato com a Caixa Econômica Federal. E, ó, já sabe o dia que vai parar de pagar o aluguel, porque conquistaram a casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado, com a previsão de entrega, sabe para quando? 2024, é, está logo ali. E é a última oportunidade de você conquistar a sua casa, com condições de lançamento. Gente, parcelas de entrada a partir de R$ 399,00 mensais, zero de sinal e todo dia eu bato na sua terra. A documentação para você comprar uma casa, gente, é caríssima. Na Vilas de Cartagena é grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar o aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou. Para tudo que você está fazendo agora, isso mesmo, agora, para. Anota esse WhatsApp aí, ó, que está aparecendo na sua tela. 41-99-105-0041. 41-99-105-0041. Manda mensagem, agenda aí com o corretor para fazer a visita aí e adquirir aí o seu imóvel. Vilas de Cartagena, da TECOL, 27 anos, entregando obras no prazo. Tá certo? Bom, a gente segue com o TVC agora. Vamos dar um pulo até em Paranaíba, porque a Prefeitura de Paranaíba vai oferecer, vai ofertar, na verdade, implantes dentários gratuitos. Inicialmente, o projeto vai realizar 500 implantes. É isso mesmo, Alex Santos? E projeto sobre implante dentário retorna a Paranaíba em parceria com a Prefeitura Municipal. Este projeto teve início em 2019, momento em que atendeu diversos pacientes, mas devido à pandemia, foi pausado e agora retornou para dar continuidade nos atendimentos. O processo começa em cerca de 30 dias, com mais de R$ 800 mil de investimentos em saúde bucal, sendo ofertados implantes e próteses dentárias. Os materiais contemplados são indicados pelo Ministério da Saúde, considerados materiais de qualidade. Já as próteses são feitas de resina, os implantes são feitos de titânio, todos aprovados pelo Inmetro. E para ser beneficiário do projeto, é necessário que os pacientes procurem as unidades básicas de saúde aqui do município para a realização de consultas e exames necessários. E após todos esses procedimentos, serão então encaminhados ao Centro de Especialidades Odontológicas, onde serão feitos os implantes. O projeto de implante é uma ação contínua e a princípio serão realizados 500 implantes, que atenderá em torno de 250 a 300 pacientes, pretendendo então a sua evolução e crescimento no número de atendimentos. Obrigado, Alex Santos, por trazer a informação direto de Paranaíba. Tenho beijos e abraços. Tenho? E feliz aniversário. Opa, se tem feliz aniversário, já sabe. A Neide tem bolo, eu já estou pronta e nós vamos. A Neide mandou uma mensagem porque hoje é aniversário da mãe dela, a dona Cleusa. Dona Cleusa, beijo para a senhora. Beijo, dona Cleusa. Muitos anos de vida, muita saúde, que Deus abençoe. Muito bem. Tem mais beijo? Não, por enquanto é só. No próximo bloco vem aí o pulseira de prata, hein? É, meu amigo, aprontou? Ó, te preparo então. Até já. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Liquida Jatodimo, especial Semana do Cliente. Comprem até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Piso 58 por 58 extra, vários modelos, R$ 21,90. Torneira Docol Lógica Lavatório, R$ 149,90. Vitrô em alumínio branco, R$ 249,90. Paciensepa Tema Plus, R$ 349,90. Tinta Nova Cor Extra, R$ 299,90. Liquida Jatodimo, são poucos dias. D'Albertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Latex Acrílico Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte Sintético Velo Cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Vem para a quinzena do Cliente da Giga. Ofertas incríveis preparadas especialmente para você. Cafeteira italiana, serve seis xícaras, apenas R$ 39,99. Caixa térmica Pop Star, 34 litros por R$ 69,99. Sexto Telado Color, 30 litros, só R$ 19,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros dos cartões. Quinzena do Cliente da Giga. Giga, a gigante do celular. Quem acreditou no Vilas de Cartagena, já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar sua casa com as condições de lançamento. Parcela da entrada é a partir de R$ 399,00 mensais. Zero de sinal e documentação grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou. Envie o WhatsApp 41991050041. Vilas de Cartagena, TECOL, 27 anos, entregando obras no prazo. De volta com o TVC agora desta quinta-feira com essa imagem belíssima da nossa cidade. Tempo nublado, 23 graus neste momento aqui na nossa cidade. Choveu bastante, tem previsão de mais chuva para esta quinta-feira. Inclusive, a queda na temperatura, mas não é aquele friozão não, viu? Não precisa se preocupar, não vai ser aquele friozão não. Uma temperatura agradável. Porque agora, roda a vinheta, porque vem aí pulseira de prata! Informação, descontração Pois é, hoje eu estou com convidados aqui, o Acabo Selma, do 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagoas e a Sargento Gisele também da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul. Porque toda semana, nossos telejornais, nós falamos sobre ocorrências de violência doméstica. E não é à toa, Três Lagoas já registrou mais de 700 casos de mulheres agredidas. É a terceira cidade com o maior índice desse tipo de crime em Mato Grosso do Sul. E para tentar diminuir esse número alarmante, que foi deflagrada a Operação Maria da Penha. Mas antes de falar aí sobre esta operação, eu quero conversar com o Acabo Selma, que faz parte do PROMUS, que é esse projeto que o 2º Batalhão desenvolve aqui em Três Lagoas, que é justamente para alertar as mulheres, na verdade, alertar toda a sociedade. Bom dia, obrigado por ter sido nosso convite. São números muito tristes. Sim, são números tristes, preocupantes. Agora, o que tem sido feito também para coibir essa violência doméstica? Fiscalizações das medidas, orientação às vítimas de violência doméstica, o atendimento do pessoal de rua também, né? Rondas nas imediações do endereço da vítima. Agora, o que chama a atenção, Cabo, é o que a gente sempre, nós da imprensa, estamos fazendo a notícia, é que essa violência, ela não escolhe uma classe social ou nível de conhecimento. É homem e mulher. Falou que está casado, pronto. Já corre esse risco de cometer essa besteira. Principalmente você, rapaz. Não é mesmo? Exatamente. Todas as classes são atingidas. Muito triste mesmo. Bom, para falar mais aí dessa ocorrência, por favor, Cabo, deixa eu só me posicionar aqui entre vocês. Eu vou conversar agora com a Sargento Gisele, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, da capital. Bom, essa semana foi deflagrada esta operação. Como é que está sendo essa operação aqui em Três Lagoas? Bom dia. Bom dia. Na região de Três Lagoas, viemos com o intuito de fazer um alinhamento com a rede de proteção e que vai fazer também a segurança dessas mulheres vítimas de violência doméstica. Então, o ponto principal, a partir daqui na região de Três Lagoas, o alinhamento com a rede de proteção a essas mulheres. E também palestras informativas. Estamos também tentando entrar em contato com pessoas que possam dar informações de foragidos da Justiça acerca de casos de violência doméstica que este praticou. Bom, então não é apenas uma operação de informação, não. Também tem a parte ali operacional mesmo da Polícia. Exatamente. Temos a parte operacional, que é para ser feito, dentro desse contexto de um mês de operação a nível nacional, um levante de o que se pode fazer quando tem esse intensivo, esse intensivão de todas as forças unidas para que se possa dar um basta na questão da violência doméstica e familiar. Tá certo. Obrigado pela informação. Para encerrar, Cabo, por favor, já quase estava te promovendo já, Sargento. Muito bom. Para encerrar, essa operação Maria da Pena deflagrada aqui em Três Lagoas, olhando para aquela câmera, por favor, termina quando? Termina no sábado com uma baiqueata. Aproveitar para convidar aí os telespectadores. Vamos abraçar essa causa. Vai sair da Praça Ramstebet, concentração a partir das 6 horas da manhã, saída às 7, chegada lá no Arena Mix, junto com o Eucalipto Ride, que está acontecendo aqui, um campeonato bem esperado, bem divulgado. Abraçaram a causa com a gente aí pelo combate à violência doméstica e familiar. E eu quero convidar, convidar a população para estar junto com a gente, lutando por essa causa. Tá certo. Eu conversei com a Cabo... Desculpa. Céu. Céu, do 2º Batalhão de Polícia Militar e a Sargento Gisele, também da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Ó, antes de encerrar, só um conselho para você, tá, amigão? Antes de fazer essa besteira. Conselho, assim, de amigo. Não deu mais certo, vida que segue. É a melhor coisa que tem. Diga a Deus, fala assim, valeu ao nosso relacionamento e vai-se embora. E quando você tomar a caixa de brilho, nada de querer ligar e procurar, não. Porque você é besteira. Não deu certo, perdeu o respeito, vai seguir sua vida, que é a melhor coisa que você faz para você, do que querer virar dados, estatística e outra coisa. Aqui não brinca, não, tá? Quando chegar para conversar, não vai chegar igual a mamãezinha, não, analisando, não. Abre o seu olho, viu, rapaz? Obrigado, Sargento. Obrigado, Cabo. Pode sair aqui por mim, por favor. Pode sair, obrigado. Porque a gente segue aqui ainda, porque eu tenho um recado para falar para você. Quero falar de MSCAP, MSCAP Campo Grande, Região Filantropia Premiável. Ó, e ao adquirir o título, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande. Cedendo direito, é claro, de resgate e ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e o tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor de Campo Grande. Então, além de você poder ajudar muita gente que está precisando, você ainda pode ganhar muito essa semana. Lembrando, hein, Tres Lagos está de pé quente. R$10,00 e você pode ganhar o New City Sedan automático, meu amigo, no quarto e último sorteio. Porque no primeiro sorteio tem R$10.000, no segundo, mais R$10.000. No terceiro, uma moto Honda CG Start zero. E no quarto, esse carrão, esse sedã automático, New City Sedan automático. Lembrando que no giro da sorte serão mais 20 prêmios de R$1.500. E Tres Lagos tem mostrado que é pé quente, hein. Lembra do apartamento com o carro zero? Saiu para cá. A matéria nós até colocamos aí no ar aí. Então, ó, vai lá, hein. Ó, outra coisa, a transmissão é aqui, ó, na TVCHD, canal 13.1. Domingão, pode sintonizar que está sendo passada aí o MSCAP. Telefone para contato, 981-260-640. 981-260-640. Qualquer lugar da cidade tem aí um ponto de venda aí para você comprar aí o seu título do MSCAP. Até domingo e boa sorte! Mari Verdun. Oi, senhora Espíndola. Ai, ai, tá cheio hoje, hein. Tá cheio, né? Inclusive, vamos mandar abraços, então. Por favor, Mari. A Elaine, do Nova Americana, que tá assistindo a gente, disse que já tá deitada nesse tempinho, mas, ó, não desliga a TV, viu? Sério? Pois é. Já ouviu som? Fazendo inveja aí pra gente. Oh, meu Deus do céu. Sonho meu. O Marcelo também, eu tenho certeza que ele tá assistindo a gente. Marcelo, beijo pra você, obrigada, viu, pelo carinho. E também temos a Rosana, Rosana do Vila Nova. Obrigado, Rosana. Beijo, Rosana. Obrigada pelo carinho, viu? Ó, pode continuar participando. A gente tá meio corrido aqui por conta da propaganda eleitoral, mas fica tranquilo. Participe que nós estamos aqui respondendo e da promoção Pix Verde Amarelo, hein. Ó, no próximo bloco, uma matéria incrível pra nós encerrarmos aí essa série especial de reportagem em alusão ao Setembro Amarelo. Vem aí, a casa é sua. Então, fica aí comigo. Tati já tá por aqui, não sai daí, não. TTC agora. Liquida já, Todimo. Especial semana do cliente. Comprem até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Porcelanato Eliane 90x90, retificado R$ 109,90. Tênia Brasilite ondulada 6mm, R$ 99,90. Cuba Tramontina Morgana para cozinha R$ 699,90. Kit Deca Quadra, pronto para instalar R$ 1.259,90. Serra Mármore Vonder R$ 349,90. Liquida já, Todimo, são poucos dias. Milhares de pessoas acreditam toda semana e milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados e vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MSCAP. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.500. E no quarto sorteio, um New City Sedan. Isso mesmo, um New City Sedan zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Vem para a quinzena do cliente da Giga. Ofertas incríveis preparadas especialmente para você. Balança de cozinha digital, só R$ 24,99. Garrafa térmica Uzi de 1 litro, por R$ 18,99. Caixa organizadora com tampa de 31 litros, apenas R$ 34,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Quinzena do cliente da Giga. Giga, a gigante do celular. Por conta da propaganda eleitoral gratuita, o TVC Agora começa mais cedo, de segunda a sexta-feira, às 10h45, na sua TVC HD. TVC Agora, comigo, Israel Espíndola. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company, fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas, temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. De volta com o TVC agora desta quinta-feira e já na companhia dela. Bom dia. Cheguei. Bom dia. Estou ansioso para acompanhar essa última reportagem dessa série especial. Você está curtindo a série? Pô, demais, demais. Continua com a minha campanha, hein? Não aponte o dedo e estenda a sua mão para a pessoa que está aí com depressão, está triste, precisa de um ombro amigo, precisa desabafar. Falou tudo. Mas ainda sobrou espaço para a minha reportagem. Mas antes, o que precisa? A vinheta. A vinheta. No último episódio da nossa série especial em alusão à campanha de prevenção ao suicídio com o Setembro Amarelo, você vai conhecer agora a história da Três Lagoense Teca. Ela que superou a luta contra a depressão graças ao pedal e também ao tratamento especializado que recebeu. A Juju e a Teca, duas fiéis escudeiras amigas inseparáveis. A Teca é o apelido da professora aposentada Tereza de Lima Juráski. A Juju é a bike dela. Juntas, elas já somam centenas de quilômetros rodados. No asfalto, na terra, na beira d'água, no areião, só as duas ou na companhia de outras amigas. Não importa quem embarca no pedal. O importante é ver o sol nascer, respirar o ar puro e contemplar a natureza. Não é mesmo, Teca? Ai, como que eu vou te explicar? Você volta a ser criança. É muita brincadeira, é muita união, tem os aniversariantes, às vezes você sai e comemora no meio da rua mesmo. Então, o fato, por exemplo, de acordar cedo, acorda quatro e meia, porque eu faço as coisas devagar, para sair cinco e meia. No verãozão sai às cinco. Então, você vê o sol nascer. Nossa, você vê, a gente gosta muito de andar na terra. Então, tem a natureza. Então, isso favorece. Isso ajuda demais. Fora as brincadeiras e grupo. Você está em grupo. Quem vê essa Teca feliz, autoastral, animada, nem imagina que a depressão a atingiu após ficar viúva. Quando meu menino tinha 17 anos, meu marido faleceu, o pai deles. E aí desencadeou uma depressão e aí foi uma depressão profunda. Durante o casamento, eu tive uma crise, mas eu não sabia que era depressão. E eu lembro que o meu mais velho, eu estava sentada na sala, acho que fazendo crochê, alguma coisa, e eu olhei e ele estava na cama dele. Aí eu cheguei e ele falou, mãe, eu estou com uma coisa ruim aqui, uma tristeza. Aí, o que eu senti? Eu falei, nossa, o que eu tenho está passando para o menino. Aí eu reagi. Aí eu reagi, falei, não, só que eu não sabia que era depressão. Aí eu falei, deve ser alguma coisa minha. Naquela época eu falava, ah, deve ser espírito, alguma coisa, um benzer, né? Eu sarei. Não deu mais. Mas aí veio forte com o falecimento dele. E isso foi em que ano? 2001. Eu fiquei de 2001 até 2004, 2005 em tratamento. 2015, 2016 eu comecei a ter crise de novo. Crise. Aí foi onde eu procurei ajuda e o meu filho me indicou. Mãe, chegou um profissional muito bom na prefeitura. Procurei esse profissional e também procurei uma psicóloga, né? Que foi assim, até hoje. De vez em quando eu vou lá, converso. Mas foi excelente. E quase todos os dias ela se reveste com a sua armadura para o combate. Calça os tênis, ajeita a meia, fecha o zíper, põe a bandana, o capacete, as luvas e pronto. Partiu. Tá pronta para mais um dia para enfrentar a depressão. A depressão é de fato uma doença e precisa ser tratada como tal. Para isso, o acompanhamento com psiquiatras, psicólogos e por vezes até com a utilização de medicamentos se fazem necessário. Mas em paralelo a tudo isso, outras atividades como exercer o seu melhor hobby ou ainda exercer a sua religião e também a atividade física, o esporte, podem ser fortes aliados. No caso da Teca, a Juju, que é a fiel escudeira dela, acompanha em todos os pedais. E juntas, elas conseguem vencer a batalha da depressão. É todo dia. Por exemplo, o dia que você tem academia, vai de bicicleta. Não tem nada que pegar carro. Só ficar dois dias sem pedalar, já converso com ela, né? Porque eu converso com a Juju, ela chama Julieta. Ela tá com a falta. Nossa, é um grande aliado. Eu tô mais comunicativa, mais alegre. E é muito interessante, assim, e também tenho três netinhas. A prática de atividades físicas tem vários benefícios, ajudando tanto no tratamento, quanto na prevenção do desenvolvimento da depressão e da ansiedade. Isso ocorre porque durante os exercícios o organismo libera substâncias que desencadeiam outras produções de hormônios ligados ao humor, que dão a sensação de prazer e de bem-estar. É o que explica a médica psiquiatra Priscila Salomão. Porque a atividade física, ela libera no nosso corpo várias endorfinas, vários neurotransmissores que favorecem, que geram um bem-estar na vida da pessoa. Então, a atividade física faz parte aí, né? De um super aliado. É como se fosse um remédio diário que todo mundo precisa. Sozinha, com os amigos, na companhia dos filhos, das netas ou do companheiro, o importante mesmo é colocar o corpo em movimento e, sobretudo, dialogar. Buscar ajuda e estar disposto a ajudar e a ser ajudado. Deca, desistir não é uma opção? Do quê? Do esporte, da vida, da vida. Eu olho pra trás e falo, gente, como a gente é, né? Então, a parte emocional é fundamental. Tem que cuidar de desistir jamais. Muito bacana essa série de reportagens que foram produzidos aí dentro do A Casa É Sua. Parabéns, viu, meninas? Show de bola. Agora, um recado pra você que quer ficar mais bonito ou quer ficar mais bonita? Porque hoje é o dia, é, eu tenho aqui comigo um voucher, na verdade, é um desconto de R$500,00 pra você fazer qualquer procedimento de harmonização. É isso mesmo, R$500,00 que será realizado na Clínica de Harmonização Brasil. R$500,00 pra você ficar ainda mais bonitona ou mais bonito. Para participar, dá uma olhada aqui no telefone que tá aqui, 99878-8106, 99878-8106. Grava, manda um WhatsApp pra eles com a frase, harmoniza eu. Pronto, eles vão te responder com o link, você vai preencher esse formulário e já está concorrendo a R$500,00. Porque hoje, toda quinta-feira, você já sabe, tem o sorteio de quem será o Felizardo ou a Felizarda que vai ganhar esses R$500,00. Valendo, coloca o computador pra processar e vamos saber quem é o sortudo ou a sortuda de hoje. Funcionou. Olha aí, ó. Jura Andir Mendes dos Santos, lá do bairro Colina. Ô, Jura. Aí, meu amigo, participou, isso que eu gosto. Participa e já ganhou. E esse negócio de harmonização não tem, ai, não, de mulher, ai, não. É pra ambos, pra você dar aquele trato na funilaria, ficar bonitão ou bonitona. Então, continue participando desta promoção. Ó, já sabe, toda quinta-feira, o doutor Calil tá aqui, não é mesmo, Tati? É isso mesmo, Israel. Hoje, é quinta-feira, também é dia de falar sobre esse assunto aqui no A Casa É Sua. Porque muito se ouve falar a respeito ali da harmonização facial, como você bem disse. É porque ela se popularizou no Brasil recentemente, mas poucas pessoas conhecem a chamada harmonização orofacial. Por isso, o A Casa É Sua de hoje, nós vamos falar aí, tem uma entrevista com o doutor Calil César Marão, sobre esse procedimento, de como ele é feito, qual profissional pode realizar, todos os detalhes, todas as curiosidades. Roda VT. É bem provável que você já tenha visto em uma revista ou site de fofocas que a atriz ou um cantor tal fez a harmonização facial. Mas você já ouviu falar em harmonização orofacial? O procedimento virou um queridinho de muita gente e está bastante em alta. Mas você sabia que pode fazer a harmonização orofacial com um dentista? Isso mesmo, o conselho de hoje vai dele, do doutor Calil César Marão, que é o rei da harmonização facial e também um profissional da odontologia. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Doutor, hoje o assunto está assim, não é a harmonização facial, mas é a harmonização orofacial. Fala um pouquinho pra gente. Certo, o termo harmonização orofacial, ele surgiu numa época em que os dentistas não poderiam trabalhar estética. Isso era proibido, a gente só podia fazer a harmonização se existisse uma desculpa funcional. Então, eu posso deixar a boca do paciente bonita, desde que seja pra corrigir um problema dentário. Então, a gente era proibido de trabalhar estética. Tinha que ter a função, então, oro de boca, facial de face. Mas é a mesma coisa. Certo, doutor. Eu trouxe aqui umas perguntinhas também, porque esse assunto é assim, digamos que um pouco mais complexo do que a harmonização facial. Sim. Mas vamos lá então. Isso tem a ver com a formação do dentista? O senhor pode explicar um pouco mais sobre essa questão? Você fala do porquê que o dentista faz harmonização? Isso. Bom, a faculdade de odontologia, em especial no Brasil, nós trabalhamos cabeça e pescoço desde o primeiro ano da faculdade. Então, dependendo da faculdade, de quatro a cinco anos estudando cabeça e pescoço. Diferente, por exemplo, de uma especialização nos Estados Unidos ou na Europa, onde a pessoa se forma médico, pra depois ela estudar só por dois anos odontologia em uma especialização, que não é integral. Então, hoje no Brasil, nós temos os melhores dentistas do mundo e os mais capacitados a realizarem qualquer procedimento de cabeça e pescoço, incluindo próteses de olho, próteses de nariz, próteses de meia face, quando o paciente sofre acidente e perde metade do rosto, perde orelha. Diferente do que muita gente pensa, quem faz essas correções é o dentista, desde muito tempo. Olha só. E, doutor, ainda falando sobre este assunto, o que o dentista esteta pode ou não pode fazer no paciente? Bom, o dentista, ele pode fazer basicamente tudo no que se refere à cabeça e pescoço. Então, nós podemos fazer rinomodelação, lábios, preenchimento, botox, lip lift, que é uma cirurgia pra levantamento de lábio, coroner lift, que é uma cirurgia pra levantamento de lábio, também de canto de lábio, dentre muitos outros processos cirúrgicos ou não. Tá certo, então, doutor. Mas pra finalizar o senhor como cirurgião dentista, eu quero uma dica. Como que podemos escolher aí o melhor profissional, né, pra poder fazer esse procedimento? Primeira coisa, indicação. Indicação boca a boca, de ver pessoas que já fez e olhar o portfólio do profissional. Porque falar que tem resultado, todo mundo fala. Agora, mostrar resultado é diferente. Então, veja, hoje eu acho muito bacana o Instagram, né, o profissional tem lá os casos que ele fez e note se esses casos são mais ou menos o que você tá procurando. Segundo ponto, análise de currículo. Quantos diplomas essa pessoa tem? Quantos cursos ele fez? Qual que é a graduação dele? Então, isso é muito importante. Quais as especializações? Há quanto tempo ele tá na área? Porque, assim, hoje a gente teve uma explosão de pessoas realizando procedimentos de botox e de preenchimento, que não necessariamente são harmonizadores. A gente tem muita gente que dirige carro, mas poucos são pilotos, vamos pensar assim. Então, nós temos profissionais que vão atuar com excelência, profissionais que simplesmente vão fazer o procedimento ali dentro daquela base simples que ele tem. Então, indicação, ver portfólio e currículo. Eu acho que são as três coisas que a gente tem que se preocupar mais. Tá certo. Então, a dica é estudar aí o profissional antes de fazer qualquer procedimento. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Voltamos aos estúdios. Viu só? Conferiu todas as dicas com o doutor Kalil, que é referência no assunto. Se você quiser rever esse conteúdo ou se aprofundar nele mais uma vez, te convido a acessar o portal RCN67. O Acaso de Sua de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã eu volto, se Deus quiser. E você sabe, sexta-feira é dia de Mari Help. Beijo pra você e até amanhã. Tchau, tchau. Tá certo, Tati. Mari Help, conhece? Mari Help, conheço. Muito prazer. 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 Israel Espíndola, dona Mari Help. Porque agora chegou o momento de fazermos aí o último pré-sorteio da semana. Porque já é amanhã. Amanhã tem Mari Help, mas amanhã também tem o sorteio de R$ 1.200. R$ 500. R$ 500. R$ 500. R$ 500. R$ 500 pra nossa audiência. Barra, ó. Barra telespectador. E R$ 500 pra você que comprou nos outros participantes. Ó, o diretor tá pensado, hein? Tá, já tá sem tempo. Vamos lá, o computador já está processando, o fim será o último. Opa! Ana Maria de Moraes da Silva, do Alto da Boa Vista. Ana! Ana, ó, já tá lá, minha amiga. Já está lá no caldeirão, mexendo, mexendo. Cruze os dedos e chama, que a sorte pode sorrir pra você, porque amanhã nós iremos sortear R$ 500 para os nossos ouvintes. Barra telespectador. Tá certo? Pois é. Ô, Ana, se você ganhar, já sabe, né? Churrasco, a gente tá aqui. Até agora não funcionou. Vamos mudar o nosso discurso? Ah, como que a gente vai fazer, então? Não sei, calma. Tô pensando. Tá bom, então. Tô pensando, tô pensando, tô pensando. Bom, agora vem aí. O que que vem? Vem aí, RCN Sports. Ah, eu vou falar do Flamengo e São Paulo. Nossa, que jogo foi aquele? Meu Deus do céu, vai, né? No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro. E outra na Bruno Garcia, 594. Liquida já Todimo. Especial semana do cliente. Comprem até 15 vezes sem juros no cartão Todimo. Porcelanato Portinari 80x80, retificado 89,90. Impermeabilizante Quartzolite Tec Plus Top, 59,90. Tomada Tramonti na área, 4,99. Cuba Deca de Apoio, 499,90. Kit Porta Combatente, 349,90. Liquida já Todimo. São poucos dias. Milhares de pessoas acreditam toda semana. E milhares já ganharam. Sonhos estão sendo realizados. E vidas sendo salvas. Faça parte dessa corrente do bem e compre o seu MS Cap. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de 1.500 reais. E no quarto sorteio, um New City Sedan. Isso mesmo, um New City Sedan zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Dão Bertão, é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. 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 Obrigado.